Fato que até os malandragem da área nos conceitua Pois melodia nos grave, os beat explodiu na rua Hoje eu tô na onda de curtir o mandelinha Com balantines pra me servir pra novinha Que balança bebendo balantas Dando um bafinho no lança E faz um lança Entruco a poupança E só quando eu taco firme É que a piranha mansa E faz um lança Entruco a poupança E só quando eu taco firme É que a piranha mansa E só quando eu taco firme É que a piranha mansa Fato que até os malandragem da área nos conceitua Pois melodia nos grave, os beat explodiu na rua Hoje eu tô na onda de curtir o mandelinha Com balantines pra me servir pra novinha Que balança bebendo balantas Dando um bafinho no lança E faz um lança Entruco a poupança E só quando eu taco firme É que a piranha mansa Só quando eu taco firme É que a piranha mansa Que faz um lança Entruco a poupança E só quando eu taco firme É que a piranha mansa E só quando eu taco firme É que a piranha mansa Tchau! E aí